Transcrição e Legendas Pedro Negri Socorro! Você está no sul do solo. Ninguém vai te ouvir. Eu tive que te amarrar porque você queria correr pra rua. Eu te salvei de você mesmo. Se eu quisesse você morto, eu teria te deixado lá fora. Você vai ficar sentado aqui até aprender a se comportar melhor. Eu juro, você vai pagar por isso. Estamos em guerra. Abre a porta ou eu corto a sua garganta. Você vai se arrepender disso. Onde ela está? Onde ela está? Ela não quer ver você. É exatamente isso que eles querem. Nos ver lá fora, vulneráveis como patos. Eu prefiro morrer do que viver sem você. Os Invasores Los Invasores Expecial aidajes Respecial a watches